Opa! Fala galera da Integral TV, bem-vinda ao meu humilde residência, vamos entrando, fique à vontade, ali está a minha queridíssima esposa, venho! E aí pessoal, e aí galera da Integral TV, vou mostrar pra vocês aí mais um dia de rotina na nossa casa aqui. O mais novo, e o filho mais velho. Esse aqui é o Rufus, Rufinho, tem 7 meses, e esse aqui é o Lion, o Lion tem 3 anos, né Lion? Dá oito pessoas. Isso aí hoje é a nossa vida, esses dois cachorrinhos. É, eu e o Fábio, a gente não tem esse sonho de ter filho, assim, pelo menos por enquanto, nenhum dos dois, e esses cachorrinhos aí são os nossos filhos, são a nossa vida, a gente organiza toda a rotina em função deles, pra que eles nunca fiquem sozinhos, é tudo em função deles. Bom galera, vocês chegaram na hora certa, eu vou fazer uma refeição pré-treino, que é basicamente o meu almoço, vou mostrar pra vocês aí um pouquinho aí, do que é o nosso dia a dia. Eu fui liberada de fazer comida, sabe, agora a gente tá pegando umas marmitas, tô livre. E eu vou mostrar pra vocês a minha refeição e a refeição dele pré-treino. Hoje nós optamos, faz um, hoje né, faz um, dois meses nós optamos por comprar marmitas prontas, né, porque pra facilitar, como eu viajo muito, né, você tendo a marmita pronta, fica mais fácil pra levar, e também desgasta, não dá pra ficar cozinhando e tal, então acabou que a gente conseguiu uma pessoa que faz a Jennifer, né, que consegue fazer nossas marmitas aí frescas, a gente pega a cada dois, três dias, porque eu também não gosto muito de comida congelada, então a gente recebe a marmita fresca a cada dois, três dias, e facilita muito, muito, porque a comida já tá toda pronta, evita a gente ter que ficar cozinhando e tal, Lógico que tem muita gente que gosta, eu não sou muito de cozinhar, então a Júlia que tinha que cozinhar pra mim sempre. Na verdade, gente, o fresco é ele, porque ele gosta de uma refeição, cada refeição uma comida diferente, então ficava praticamente impossível, e como ele gosta de comida fresca, ele não gosta de comida congelada, então a gente optou, aqui vocês podem ver já a diferença do tamanho da marmita, ó, essa é a dele e essa é a minha, ó, a diferença. Gente, pra mim, então chega a comida tá pronta, só esquenta, e já era, tá pronta pra comer, porque não suja a louça, tem que ficar lavando a louça, mentira, mentira, porque o enjoado aqui tem que pôr no prato, sabe, e eu como na marmita de colher, agora ele... Não, mas não suja a panela, né, não suja a panela, só suja o prato, já adiantou um lado pra você. É que você lava, né, é, é que ele lava. Eu gosto de colocar um azeite também, as marmitas antes de esquentar, com azeite extra virgem. Tem que quase que cozinhar de um, quantos minutos você gosta? Três e meio, põe a tampa, põe a tampa em cima. Vamos lá, já me calmos. Boa, garoto. Tem que cocinar. Isso aqui é um pouquinho da nossa suplementação, daqui, ó, do dia a dia. Esses aqui são os meus, os darkness, e os vermelhinhos pra junto. A madame lá tem que pôr no prato. Deixa comigo. E aí. E agora? Ela come na marmita dela, na minha no prato. Ai, gente, mais fácil, não suja, não suja o prato, ele tá lá, tem que botar a água. Eu gosto de comer no prato, entendeu? Daqui, do jeito que sai, já... E a minha um minuto tá ótimo, não precisa esquentar igual a dele, eu, pra mim tá ótimo. Sabe o que é? Veio da roça, entendeu? Veio da roça, então tá acostumado, come qualquer coisa. Tá vendo? Gente, ele é muito fresco pra comer, vocês não têm ideia, vocês não têm ideia do que que isso é. É só um tamanho, é só, ó, só uma estrutura. Aqui, ó, é uma moça, o bodybuilder aqui, ó, sou eu. Pedreiro Builder. Bom, galera, o que que tem aqui no meu prato? Arroz branco, normal, fonte de carbo. Creme de milho, tá? Que é uma outra fonte de carbo, amido. E aqui eu tenho o frango. Que frango é esse daqui? Isso daqui é sobrecoxa desossada, sem pele. Todo mundo com um peito de frango, lógico, carne que tem o melhor teor de gordura. Porém, cara, já tô 20 anos nessa estrada aí, realmente tem uma hora que você não aguenta mais, comer certas coisas. E o peito de frango é um desses, né? Realmente chega uma hora que você tá saturado, e aí eu dou uma variada. Então eu optei pelo sobrecoxa. A sobrecoxa tem um teor de gordura maior, tá? Porém, você consegue colocar na sua dieta desde que você calcule de acordo com o que você precise. Então na minha dieta é tudo calculado. Então eu já tô compensando aqui o teor de gordura que tem nesse frango, né? Nessa sobrecoxa. Então eu coloco um pouco a mais pra ter o teor de proteína e eu abaixo a gordura em outras refeições. E aí eu consigo incluir. Tudo é questão de cálculo, tudo é questão de planejamento. Você não precisa comer batata doce e peito de frango o dia inteiro, todos os dias. Dá pra você ter uma dieta mais flexível desde que você planeje de acordo, né? Talvez em pré-competição, se você tiver há poucos dias uma competição, você não vai fazer esse tipo de refeição. Mas no resto do ano, que nem eu tô agora, não vou competir por agora, dá pra você comer tranquilamente, entendeu? Tudo é questão de planejamento. Todo cálculo da dieta é feito em cima da sua individualidade. Então aqui eu tô usando dois carboidratos. Um que é o milho, que é o amido, um arroz e o frango. E um pouco de gordura, que é a gordura da sobrecoxa. A gente consegue incluir aqui, ó, pra quem acha que a gente não come arroz e feijão. Eu também dei um pouco da enjoada no frango, mas como tem o arroz e o feijão, eu consigo misturar e fica gostoso e vai legal. E também é tudo muito bem planejado, programado, né? É uma fase agora que eu também tô num off limbo, então eu consigo comer uma quantidade um pouco maior de carboidrato. E fazendo assim que minha dieta fique mais saborosa, mais fácil de fazer e que eu erre menos, né? Você não precisa tirar o arroz e o feijão da dieta. Se você gosta de arroz e o feijão, dá pra fazer dieta com arroz e o feijão. É lógico que algumas pessoas não gostam ou não tem o hábito de comer feijão por causa da fermentação. Às vezes pode dar gases, ok, beleza, tira da dieta. Mas se você gosta, você é habituado, o arroz e o feijão é o prato básico, principal do brasileiro. Você não precisa cortar o arroz e o feijão da sua dieta pra ter uma dieta balanceada e boa. Dá pra incluir, como eu falei, desde que seja planejado. Que feijão também tem proteína, né gente? Então, assim, é uma excelente fonte de carbo. E eu sou alucinada com feijão, sou apaixonada. Quem não sabe, eu sou mineiro, eu gosto muito de feijão. Então, uma coisa que eu falei com o meu treinador, que eu não queria abrir mão na minha dieta. Então, a gente adequa as quantidades, adequa todos os macros e beleza, posso comer arroz e feijão. E ó, ela me ama tanto. Ela é tão faminha. Aqui, ó a canequinha dela. Se liga. Dá uma mirada aqui, ó. Isso é o amor, né? Minha fã. Tem que aguentar isso, né? Mas, gente, vocês não sabem a história dessa caneca aqui. Essa caneca aqui tem poderes especiais, né? Essa caneca aqui é que faz crescer. Então, eu sigo na fé e vou tomando só minhas coisas aqui nessa canequinha. Em breve, eu vou estar vendendo no site canequinha Fabio Giga. Tomou nela, ganhou 10 quilos. Esqueci do polivitamínico. Todo dia, na hora do almoço, polivitamínico não pode faltar. Eu não deixo faltar isso nunca em nenhuma fase da minha dieta. Porque é essencial para o nosso metabolismo de carboidrato, proteína, lipídio, sempre ter os minerais e vitaminas necessários na dieta. Bom, galera, a gente fala muito em macros, né? Quantidade de carbo, proteína e gordura. Mas, na verdade, nós não podemos esquecer dos micros, que são as vitaminas e os minerais. São essenciais também, né? Tanto para a sua performance quanto para a sua saúde. E, às vezes, uma falta de um mineral ou de uma vitamina pode atrapalhar toda a metabolização do seu alimento. Por exemplo, um complexo B, a falta de uma vitamina B3, B6, vai interferir muito na metabolização do seu carboidrato, assim como outras vitaminas e minerais. Então, não é tão simples assim. Não é você falar, vou comer tanto de carbo, tanto de proteína, tanto de gordura. Por isso que o nutricionista é muito importante. Por quê? Ele vai ver o que está faltando, quais são suas carências de micronutrientes e quais estão em excesso, que também faz mal. Às vezes, alguma vitamina ou mineral em excesso também faz mal. E isso é muito importante, né? Você ter o acompanhamento do nutricionista. Quem me acompanha, me conhece, sabe que eu não sou muito de comer muito, em grandes quantidades. Quem não conhece, vê do meu tamanho, acha que eu como aquela montanha de comida. Realmente, é uma coisa individual minha. Eu nunca fui de comer muito. Então, eu tento intercalar mais comidas, em menores quantidades, mais vezes, e usar a suplementação. No meu caso, é muito bem-vindo. Porque, realmente, eu não sou de comer muito. Não sou o que me conhece, sabe. Não sou... Se vocês viram o vídeo do Brandão, você vê a quantidade que ele come, né? Eu já não consigo. Isso é uma individualidade biológica minha. Eu não... Então, não adianta eu forçar. Porém... Eu tenho que quase pegar pela orelha, igual criança, falar, toma, tá aqui, come, porque se deixar, ele não sente fome mesmo. Ele consegue ficar numa quantidade, assim, muito baixa de carboidrato, pelo volume dele. Então, eu falo, meu filho, se você comer, se você tem que comer, você explodir. Porque é desse tamanho. Come o que come, se deixar eu como mais. Eu já falei isso uma vez, que eu quero comer a refeição dele. Mas, realmente, eu vejo que não é frescura dele, ele tem muita dificuldade. Porque, quando ele come, além do que ele já está acostumado, ele passa mal. Então, você tem que respeitar suas individualidades. E o que eu faço? Pra mim, no caso, a suplementação entra como uma luva. Porque, nos intervalos das refeições, eu sempre faço um shake. E eu quero mostrar pra vocês, depois, um suplemento revolucionário que a Integral Médica e a Darkness trouxeram pro Brasil. Cara, tá me ajudando muito, muito, muito mesmo. Foi lançamento, lá na feira, do Mr. Olympia, que chama o Amino Hard. Vocês vão falar, ah, é Jabá, a loja que você está fazendo isso. Não. Pra mim, como eu falei, eu sou um cara que come pouco. Esse é um produto que, cara, pra mim, veio assim, na hora certa. É um produto que só tinha lá fora, mas pra tomar aqui no Brasil, isso é muito caro. E a Integral Médica foi a pioneira de trazer esse suplemento. Depois, eu vou mostrar pra vocês o que é, como funciona. Não, sério. Sério, a pessoa vem, vai morrer. Ele não acredita. É um monstro, cara. Gente, sério. Não, tem mais de minutos aqui de vídeo que eu falei, cara, eu vou gravar e vou botar na orelha dele. Ele dita e feita, eu botei na orelha dele e ele acordou. Ó. Isso é o amor. Que amor, né? Ai, de amor. Queria casar com o Bodybuild, fortão, pra te proteger? Tem que aguentar isso à noite, filho. Quem sabe onde compra aquele negócio de aviação, assim, ó, pra me botar e dormir, porque não dá. Bom, galera, terminei minha refeição aqui. Aí, ó, tem que lavar o prato. O meu, só pega aqui, ó, joga no lixo. Ó lá, tem que lavar. É, faz parte. Hoje eu tô usando o Nitro Hard. É um 3W. Mais de serviço de cadeia média. Esse aqui é o meu, como eu falei pra vocês, que eu não sou de comer muito. Os intervalos das refeições eu acabo usando bastante o Nitro Hard. Uma fonte de proteína. Tem aqui a creatina, que é, sem dúvida, o melhor suplemento que existe. É, cientificamente comprovado, né, eficácia da creatina. Excelente produto, custo-benefício muito baixo, vai dar uma diferença muito boa. Glutamina, essencial, tá? A glutamina, ela é um aminoácido, ela age diretamente nos enterócitos, né, das células do intestino. É onde a gente absorve os nutrientes. Então, a glutamina faz muito bem pro nosso intestino. Principalmente é onde a gente absorve a alimentação. Se você tem um intestino saudável, você melhora muito a sua nutrição. Então, a glutamina é excelente pra isso. Tem aqui o pré-treino, o Évora, que todo mundo conhece. Toma uma das vizinhas do treino. BCA fixe, que aqui é em capa, 400 tabletes. E o suplemento que eu falei pra vocês, que a Integna Médica lançou. O Amino Hard foi lançado na BTFF agora. O que é o Amino Hard? Ele é um pool de aminoácidos essenciais. Ele contém aqui 8 aminoácidos essenciais, né, mais um 9, que é a Estidina, que é o aminoácido essencial na infância. Mas ele também tem, então já são 9. Mais Glutamina. Esses aminoácidos essenciais é o que? São aminoácidos que nosso corpo não sintetiza. Você precisa dele na alimentação. Porém, aqui ele já está, da sua forma, totalmente hidrolisada. Já são os aminoácidos hidrolisados, então a absorção dele é muito mais rápida. O que é legal, o sabor dele parece suco. Você pode tomar tanto no pré, no intra e no pós-treino. Eu tô tomando no pós-treino, às vezes no lugar da proteína. Por quê? Ele não tem esse aspecto leitoso, ele não dá aquele... Às vezes você toma um whey, você fica um pouco cheio, né, panzinado, você não consegue comer. Esse produto aqui você toma como se fosse um suco. É muito saboroso, muito saboroso mesmo. No caso, esse aqui é limão, mas tem outros sabores. Você vai ver que ele fica translúcido. Cara, você toma assim, refrescante. Cara, dá 10, 15 minutinhos, você pode comer tranquilamente, que não vai dar aquela saciedade, né, do whey. Que às vezes dá um whey e te enche um pouco. E, gente, da linha Integral, é o EA9. Esse também é o lançamento da Integral, foi feito lá na feira. Basicamente é o mesmo produto, só que sem a glutamina. Pra mim, eu também tenho essa mesma sensação de empasinamento pós-treino que o whey me dá. Então eu prefiro usar em outras refeições, eu prefiro no café da manhã. E ele tá me ajudando muito, a gente tá gostando muito. Ele toma o Amino Hard e eu tomo esse aqui, com a EA9. Agora, vou mostrar um suplemento que ele não contou pra vocês que ele toma. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ele acha que esconde de mim, né, ele acha. É um suplemento que ele toma todos os dias. Você consegue tomar lá em cima? É um vermelhinho também. É Integral Médica. É Integral Médica, é. Um novo suplemento da Integral. Tá? Esse aí eu não posso. Isso aí é de concessões especiais. Entendeu? Às vezes sempre tem que deixar guardadinho um negocinho. Por exemplo, às vezes um suplementinho de sneaker, né? Faz bem também. Um açaí também não pode faltar. Pode procurar na casa toda, aqui em cima dos armários, vocês vão achar. Eu achei no armário de lá, aqui, tem um enfiado aqui embaixo, ele esconde de mim, sabe? Na verdade, eles são pra emergência. Entendi. Entendeu? Às vezes dá aquela hipo, assim, você vai e tem aonde conseguir. É um carboidrato de fácil assimilação. É mole? É mole? Vamos, Margarida. Falei pra vocês? Já estou pronto. Ah, já? Sou o Aptivult, que é rapidão. Pá, pá, pá. Ah, meu Deus do céu. Estou pronto. Sou igual você, que fique enrolando. Entendeu? Vambora. Vamos treinar, Rufim? Vamos puxar um ferro, Rufim? Vamos ficar bolatão? Vamos, meu amor. Ih, tá bom. Vai, Júlio, levanta essa bunda gorda aí. Tá certo, né? Estou esperando mais tempo, você. Estou doando, dormindo. O que é? Partiu? Treino. Suplemento, ok. Bora, moe. Doando. E aí, ó. Parado. O que é? É a asta, ó. Ó. E aí, ó. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí... Treininho de braço aí... Simples, mas eficaz. Fazei bastante máquina hoje. Mas vai dar um pump mesmo. E aí, foram 5 exercícios de bíceps. 4 de tríceps. Dá o suficiente. E agora, fazer aquele pós-treino. Pra recuperar. Bom, galera. Finalizamos o treino aqui agora. Fazer o pós-treino, que é muito importante. Como eu falei pra vocês, o Amino Hard. Aqui, ó. Cara, tá um calor que você não pode imaginar. Tá muito quente, muito abafado. Cara, fazer um pós-treino desse... Tem sabor de fruta, refrescante. Cara, realmente não tem preço. Chegar em casa, já vou comer de novo. Amino Hard da Darkness Nation. Vai ser a suplementação aí, ó. Do verão. Galera, curti o vídeo. Se inscreve no canal. Deixa seu comentário. Sua sugestão, sua dúvida. Dá seu like aí. Que a gente tá tentando fazer o melhor pra vocês. O time inteiro da Darkness. Tenho certeza que com algum atleta você vai se identificar. A gente faz de coração. Tenta levar o máximo de informação. Acima disso tudo, com muito respeito. Muito carinho pra vocês. E é isso aí, galera. Deixa o like, se inscreva. É nóis. Até a próxima. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. A gente mostrou um pouquinho do nosso dia a dia. Como a gente é realmente, né? Na íntegra. A gente brinca muito um com o outro. E assim a gente vai levando. Se inscreve no canal. Deixe sua sugestão. E valeu. Opa, 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 Malu. Roubaram o meu Minohad. Rá. Rá. Rá.